Muita gente está caindo do cavalo na hora de resolver essa questão aqui, hein? Então, tentem resolver sozinhos aí, me falem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar a solução passo a passo agora, vamos lá. Quanto é a metade de um oitavo mais um quarto? Muita gente chega aqui, encontra a metade de um oitavo, depois soma com um quarto, vai marcar a opção errada aqui, vai cair do cavalo. Aqui, quanto é a metade de um oitavo mais um quarto? Não tem vírgula aqui. Então, na verdade, a questão pede a metade de um oitavo mais um quarto. Temos que resolver isso aqui primeiro. Se tivesse uma vírgula aqui, depois de um oitavo, seria quanto é a metade de um oitavo mais um quarto? Aí sim, a gente encontra a metade de um oitavo e somar com um quarto. Como não tem vírgula, vamos resolver isso aqui primeiro. Um oitavo mais um quarto. Aqui, um oitavo mais um quarto. Veja bem, soma e subtração de frações com denominadores iguais, a gente pode somar o numerador e repetir o denominador, não é isso? Então, para a gente transformar essa soma de frações com denominadores diferentes em denominadores iguais, vou dar uma dica top. Aqui, basta a gente multiplicar por 2 essa fração aqui, tanto em cima quanto embaixo, que vai ficar o seguinte, um oitavo, veja bem, mais, 1 vezes 2 é 2, sobre 4 vezes 2, 8. Show de bola! Agora, temos aqui uma soma de frações com denominadores iguais. Então, basta repetir o denominador. Então, vamos repetir aqui o 8 e somamos os numeradores. 1 mais 2 é igual a 3. Então, um oitavo mais um quarto é igual a 3 oitavos. Como a questão pede a metade disso, a metade o quê? Dividir por 2. Dividindo por 2, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. E divisão de frações, repetimos a primeira fração, 3 oitavos. Multiplicamos pelo inverso da segunda. O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Legal! Multiplicação de frações, multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 1 é igual a 3, sobre 8 vezes 2. 16. Então, a metade de um oitavo mais um quarto é 3 dezesseis avos. Quem marcou a letra E? Gabarito a questão. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Valeu! Um grande abraço aí do professor Robson. Espero você aí na próxima aula.